Bom dia, bom dia, gente. Como que vocês estão? Estão preparados para a gente viver a melhor terça-feira da nossa vida, que vai ser hoje, que é hoje. Como que vocês estão? Bom dia, gente. Bom dia, Tayane, linda. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, Juliette. Ai, que delícia te ter aqui, amor. Bom dia, todo mundo que está chegando. Gente, hoje eu vou trazer uma palavra tão poderosa. Na verdade, eu ouvi sobre isso no domingo e isso me tocou muito. Eu falei, Senhor, eu vou levar isso para outras pessoas. Eu ontem até postei um pedacinho do podcast que eu fiz sobre como ouvir a voz de Deus. E às vezes eu pego muita gente me perguntando isso e até eu mesmo me questionando. Às vezes a vida está muito difícil. A gente está vivendo muitos desafios. Às vezes a gente quer uma resposta. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Suzane. Seja bem-vinda. Bom dia, Samanta. E aí a gente quer uma resposta. A gente busca algo porque está desafiador, está difícil e você vai fazer algumas escolhas que não são saudáveis e aquilo te traz muito sofrimento. E aí você fica, gente, como que eu sei qual que é o caminho certo? Como eu sei onde eu vou seguir? E às vezes você quer fazer o certo e acaba fazendo o errado, errado, né? Você quer fazer o bem? O bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero eu faço. E a gente precisa de alinhar o nosso coração, né? Porque, gente, o coração é aonde a gente escuta Deus, né? É a porta, é a comunicação com Ele. E como que a gente limpa o nosso coração? Como que eu consigo ouvir a voz de Deus, Ana? Como que eu sei que é Ele que está falando comigo? E não é essas vozinhas na minha mente, né? Que fica falando um monte de coisas, que eu preciso fazer ou não preciso. Como que eu obedeço? Porque eu quero ter uma vida mais leve, eu quero ter uma vida mais abundante, mais próspera, né? Eu quero realmente viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver o que Ele preparou pra mim. E por que que é tão difícil? Por que é tão desafiador eu viver isso e eu não escutar? E aí eu quero trazer algo pra vocês hoje que, primeiro, Deus te ama. Deus te ama incondicionalmente. Gente, existe uma diferença nisso. Por exemplo, uma coisa é eu falar pra vocês que Deus te ama. Você vai falar assim, nossa, eu sou amado. A outra coisa é eu me sentir amada. É diferente. E aí, quando eu me sinto amada, esse amor me enche e eu transbordo esse amor pra outras pessoas. E aí eu começo a amar o próximo. Eu começo a olhar pro mundo com outros olhos, com o olho de mais amor. Ei, Ana, linda, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia. E eu consigo me encher desse amor. Gente, Deus te ama antes da fundação do mundo. Ele, eu escutei o André falando no domingo, né? Falando assim, gente, eu acho muito legal isso. Deus, Ele não, ele te ama e Ele já te preparou, Ele já sonhou com você antes de você nascer, antes de seu pai nascer, antes da sua mãe nascer, antes da sua avó nascer, antes da fundação do mundo, Ele já te amou. Ele já te preparou. O seu chamado, Ele antecede a sua existência. Ele já sabia o que você iria fazer. Ele não te criou e falou assim, ai, as meninas aqui, né? A Dani, a Gisele, quem tá chegando aqui, né? A Ana. Agora que ela nasceu, o mundo precisa de um médico muito bom, o mundo precisa de um profeta, o mundo precisa... Então, Deus vai colocar ela. Não. O seu chamado já antecede a sua existência. Ele já sonhou com você. Ele já preparou tudo. Ele já te ama incondicionalmente. E aí, como que eu quero viver aquilo que Deus preparou pra mim se eu não conheço as promessas dele? Se eu não sei o que ele tem pra mim? Se eu não me considero filha, uma filha herdeira, né? Muita gente vive, eu falei até isso no podcast com o Fabrício, muita gente vive aquém daquilo que elas vieram. Mas por quê? Por falta de conhecimento. Gente, o mundo perece por falta de conhecimento. Se eu não sei, você é aquilo que você acredita ser. Então, se eu não acredito que eu não sou isso, se eu não sei das promessas que Deus me deu, se eu não sei realmente que eu sou um filho amado, como que eu vou acessar isso? Então, a primeira coisa, o primeiro passo é eu saber das promessas que ele tem pra mim. É eu ter consciência, conhecimento de tudo que ele preparou pra mim. Hoje eu quero falar com vocês, a gente vai lá nos primórdios, né? Eu trouxe a palavra de Gênesis, Gênesis 1, porque eu quero falar pra vocês do poder da palavra. Coloca aí pra mim, gente, Gênesis 1, pra gente poder saber onde a gente tá, né? Bom dia, Suza! Bom dia, gente! Bom dia, Dani, todo mundo que tá chegando. É... que... que a gente precisa saber. E aí eu trouxe aqui... deixa eu baixar o volume um pouquinho, né, gente? Porque se não fica muito alto. E aí eu trouxe aqui Gênesis 1. Escreve aí pra mim que eu vou fixar o comentário pra gente começar lá do início, lá de onde tudo foi criado, pra gente poder trazer entendimento, pra gente começar a conhecer, né? A saber. É... tem milagres que você não viveu na sua vida porque você ainda não declarou. Eu quero trazer pra vocês hoje o poder da palavra. Em Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, Deus, haja luz e ouve luz. Deus declarou. Através da fala. A palavra, ela é semente. A palavra cria. A palavra, ela torna aquilo que você fala realidade. Então, a sua vida hoje está como está porque você já declarou essa realidade antes. Isso, eu vou trazer também um pouco da autorresponsabilidade. Aquilo que você fala é o que você cria. Gente, não esquece disso. Palavras são sementes. O que que sai da sua boca? Quem governa a sua boca, governa a sua história. Aquilo que eu vivo hoje, eu já profetizei isso um dia. Eu já falei isso um dia. Quando Deus falou, haja luz, ouve luz. Através da palavra, ele criou todas as coisas. O verbo se tornou carne e viveu entre nós. O verbo. Tudo começou com o verbo. A palavra. Então, pra você começar agora a viver algo novo, você precisa de declarar esse algo novo. E pra você declarar, eu volto lá no início, você precisa de conhecer as promessas. Você precisa de saber aquilo que ele já preparou pra você. o que que ele já sonhou. O que que ele já fez pra mim. Eu sou um filho, uma filha herdeira. Eu tenho um trono. Eu tenho tudo aqui. Imagina aquele filho que nasceu, que é herdeiro e que não sabe da sua herança. Imagina isso. Eu nasci e aí eu fui separada dos meus pais. Eu não conhecia, eu não tenho ciência dos meus pais, porque me separaram dele na minha infância. Logo que o meu ego tava sendo formado ali, começaram a me falar coisas que não eram do meu pai. Que não vinha dele. Então, eu não conheci o amor do meu pai. Eu não conheci ele de perto. E começaram a me distanciar dele. E eu não conheci toda a herança que ele fez pra mim. Tudo aquilo que ele já construiu pra mim. Eu não tive conhecimento. E aí eu comecei a crescer. Crescer, virei adulta. A gente cresceu, virou um homem, uma mulher adulta, sem conhecimento do meu pai. Sem conhecimento das promessas que ele me deu. Sem conhecimento da herança que eu já nasci com ela. Por quê? Porque me afastaram do meu pai assim que eu nasci. Não me apresentaram, meu pai. Não falaram dele. Falaram realmente quem ele é pra mim e das heranças que estão ali disponíveis pra mim. Bom dia, Adriana. Bom dia. Bom dia, Dani. É que trouxeram pra mim. Então, gente, como que eu vou declarar algo novo? Como que eu vou viver algo novo se eu nem tenho conhecimento dessas promessas? O que a gente precisa fazer agora? Conhecer o nosso pai. Conhecer aquele que nos criou. Conhecer realmente o meu DNA. De onde é o meu DNA? De onde eu vim? Gente, quantas vezes eu não me sentia amada? Quantas vezes eu não me sentia merecedora? Eu não me sentia capaz? Porque aquilo que você acredita é o que você é. Eu falei isso mais cedo. Então, o que a gente acredita, Ana? De onde sai essa certeza sobre nós? Lá da nossa infância. O nosso ego é formado até os três anos de idade. Até os doze anos. Até os três anos, a gente vai absorver. A gente é como se fosse uma esponja. Uma esponja que tudo que as pessoas falam, a gente começa a absorver aquilo pra nós. Então, a gente é um molde das pessoas de autoridade da nossa vida na infância. Então, meus pais, quem me criou, meus avós, se ele foi, ele que me criou, as pessoas que estão ali ao meu redor. E se essas pessoas estão feridas, essas pessoas também não conhecem esse pai, eles não vão passar esse conhecimento pra nós. Gente, eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas eles também carregam dores. Por isso que a gente precisa, eu falei isso com a minha turma de mentoria, a gente precisa se conhecer pra gente não passar essa carga pros nossos filhos. A gente precisa se curar pra gente não passar isso pros nossos filhos. Porque aquilo que eu não curo, eu deixo pro meu filho curar. Aquela consciência que eu não tenho, eu passo a sem consciência pro meu filho, aí ele vai ter que lidar com isso na vida dele. Então, eles criaram a gente. Então, muitas vezes falaram que nós somos aquilo que nós não somos. Não foi apresentado o nosso verdadeiro pai, esse que nos ama incondicionalmente. Não mostraram ele pra gente. E aí você vai crescendo, achando que você é aquilo que você não é. E o que é o nosso papel aqui agora? Trazer lá na nossa criação. Por isso que eu tô com Gênesis 1 hoje. Lá na nossa infância, quem nós somos. Quem nós somos. Que Deus já criou a gente. Que Deus já sonhou com a gente. Antes da fundação do mundo. Que nós já somos amados e amadas. Antes de criar isso tudo. E aí, eu quero falar pra vocês sobre esses passos pra gente poder ouvir Deus. Que é o que as pessoas têm mais dificuldade. E a primeira coisa é limpar o nosso coração. Nós vamos fazer uma oração agora, gente, no final dessa live. Que justamente a gente vai limpar o nosso coração. O que é que você guarda aí hoje? O que é que te impede de ouvir essa voz? Né? Essa voz de Deus tão mansa, tão amorosa. O que é o perdão? Gente, muito que a gente não prospera na vida. Muito do que trava a nossa vida é a falta de perdão. É o estado de não perdão. Né? Não perdão por nós mesmos. Às vezes você tem que se perdoar de algumas coisas. Às vezes você precisa perdoar alguém. Você tá guardando aquilo. Não guarda ofensa de ninguém. Libera. Solta. Perdoa. O perdão não é pro outro. É pra você. O perdão não trava a vida do outro. Trava a sua. É você que não consegue limpar, né? Tudo que você guarda no seu coração. Ele trava você. De conectar com a sua verdadeira essência. Com o seu DNA. Com aquilo que você realmente é. Então você começa a guardar aquilo tudo. Aquilo tudo. E a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Né? Os olhos puros saem do coração puro. Se eu não enxergo o mundo com essa pureza, meu coração não tá puro. Se eu não falo palavras de vida, se eu não flui através de mim palavras de vida, é porque o meu coração falta vida. Meu coração ainda tá carregado de outras coisas. Então eu preciso limpar o meu coração. E como que a gente limpa o coração, Ana? Na oração. Confessando. Se arrependendo. Abrindo. Sem reservas. Buscando intimidade. Buscando oração. Eu falei isso no podcast, né? Deixei até postado. Às vezes a sua busca tá no silêncio que você não faz. Ana, minha vida tumultuada. Tá tudo dando errado. Tá tudo confuso. O que que eu preciso fazer? Silencia. Vai pro seu secreto. Busca o teu pai. Quebranta pra ele. Fala, olha, tá acontecendo isso e isso. Eu não tô conseguindo. Tá difícil pra mim. Tá desafiador. Eu tô sentindo coisas que não são boas. Eu tô fazendo mal pra alguém. Eu tô em pecado. Enfim, fala aquilo que você... Gente, não tem reservas. Não tem vergonha. Tem coisas que a gente guarda pra gente. Que a gente tem vergonha de falar até pra gente mesmo. Só que Deus já sabe. Ele já sabe. Quando Adão... Quando Deus procurou Adão no jardim e perguntou aonde você estava. Por que que Adão fugiu de Deus? Por que que ele não procurou Deus? Por vergonha. Porque ele ficou com vergonha daquilo que ele fez. Então ele se afastou. Só que quando Deus buscou ele, Deus não tá nem aí. Porque ele tinha feito. Ele não tava ali pra julgar Adão. Pelo contrário. Ele tava ali pra perguntar aonde você estava. Que não estava perto de mim. Você me esqueceu. E muito daquilo que nós fazemos hoje é porque a gente se esquece de Deus. Todas as vezes que você cai em pecado. Todas as vezes que você comete um erro. Todas as vezes que você faz algo que te envergonha. É porque você se afastou dele. E aí a vergonha, ela vai fazer você não ter essa intimidade. Você não se abrir. Por quê? Porque a vergonha te bloqueia. Ela te paralisa. Porque aí quando você tem vergonha, você não tem coragem de ser verdadeiro. Você não tem coragem de falar o que tá no seu coração. Por vergonha. E aí você não consegue buscar a intimidade. Porque a intimidade é o íntimo. É o interno. É aquilo que tá dentro de mim. É aquilo que eu não mostro pra ninguém. Então quando eu quero intimidade com alguém, eu abro meu coração. Eu abro meu íntimo. Eu abro a minha verdade. E se eu tô com vergonha do meu íntimo. Se eu tô com vergonha das verdades que eu carrego. Se eu tenho vergonha das coisas que estão dentro de mim. Eu não vou buscar a intimidade com ninguém. Muito menos com ele. Aí o que eu faço? Eu me afasto. Aí eu saio de perto. Só que isso, gente. Só vai fazer isso aumentar cada vez mais. Por quê? Porque na hora que eu me fragilizo pra Deus. É onde eu estou mais forte. Quando eu quebrando o meu coração pra ele. É onde eu cresço. É onde eu fortaleço. É onde eu busco o meu melhor. É onde tá o meu pior. Então isso é ilusão. Você achar que você vai fugir. Você achar que você não precisa de falar. Que ninguém tá vendo. Isso vira uma bola de neve. Um dia isso vai vir à tona. E aí você pode se arrepender. Você pode quebrantar o teu coração. Você pode abrir o teu coração pra ele. Porque ele te ama incondicionalmente do que você fez. Ele não se preocupa com o que você fez. Ele só quer o seu coração disposto. Ele só quer que você chegue perto dele. Quebrando o teu coração pra ele. Limpa o teu coração. Abre o teu coração pra ele. Deus já nos entregou, gente. Tudo aquilo que a gente precisa. E muitas vezes a gente não faz coisas boas com aquilo que ele nos deu. O que você tá fazendo com o que Deus já te deu? A gente às vezes quer muita coisa, né? A gente quer algo e almeja algo. E quer fazer e acontecer. E a gente não para pra olhar o que nós já temos. As bênçãos que a gente já recebeu. E a gente não dá valor. A gente não olha praquilo. Deus já criou todas as coisas. E a gente não para pra contemplar aquilo que ele já criou. A gente precisa desacelerar pra poder contemplar. Gente, o maior aprendizado, né? O Salomão é o homem mais sábio. Sabe onde que o Salomão pegou todos os ensinamentos? Contemplando a natureza. Porque Deus já criou tudo. Tudo já está criado. Tudo já está feito. Só que a gente não para pra contemplar. A gente tá tão acelerado, né? Tão acelerado. A gente faz tudo tão correndo. A gente busca tudo tão rápido. Que a gente não para pra contemplar o que já foi feito. E pra ver, né? Tudo que já tá. Tudo aquilo que você busca já tá criado. Ou tá dentro de você. Ou a natureza vai te revelar. Só que a gente não para. A gente não desacelera. Então a gente sempre quer mais. E mais e mais. Em Gênesis 2, 2. Deus fala. Ele para pra descansar. Ele fala. Ele criou todas as coisas. E no sétimo dia eu descanso. E o que é o descansar? Nós precisamos de descansar. Muitas vezes a gente tá fazendo, 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 fazendo e não para. E acha que a gente vai construir tudo na força do nosso braço. Eu vou precisar fazer tudo. Eu quero controlar todas as coisas. E muitas vezes o extraordinário não aconteceu na sua vida. Porque você não descansa. Porque você quer estar no controle ainda. As maravilhas, as maiores maravilhas aconteceu comigo quando eu descansei. Quando eu realmente respirei e falei. Chega, eu não dou conta mais. Aí quando você relaxa, as coisas boas começam a acontecer. Quando você descansa. Quando você te abre mão do controle. E deixa Ele assumir o controle da sua vida. Deus, Ele tem infinitamente mais e melhor pra você. Só que como a gente não ouve. Quando a gente não para. Como a gente não deixa Ele assumir o controle. Eu acho que eu vou controlar tudo. Eu não consigo acessar isso. Deus não cansou pra criar todas as coisas. Mas Ele descansou no sétimo dia. E aí Ele deixou um código pra gente. Nesse versículo. Descansa. Às vezes a gente precisa respirar. E descansar. Tá pesado? Tá difícil? Para um pouco. Não desiste. Descansa. Troca o D de desistir pelo D de descansar. Descansar é confiar em Deus. Por que a gente não descansa? Por que você não relaxa? Por que você não confia? Porque você não tem essa paz. Que excede todo o entendimento no seu coração. Como é que eu sei, Ana, quando é Deus que está falando comigo? Quando me vem uma paz no coração. Quando mesmo as condições têm desfavoráveis. Mas vem uma paz no meu coração. Eu sei que é Ele. Quando aquilo que eu estou orando. Quando aquilo que eu estou buscando. É para um bem maior. Quando aquilo não é só para a minha vaidade. Quando aquilo não é só para o meu egoísmo. Qual que é a sua intenção? Quando aquilo realmente vai beneficiar outras pessoas. Deus está nisso também. E quando eu tenho paz no meu coração. Quantas vezes a gente fez decisões que a gente não trouxe paz. Ou então você está insistindo em algo. E aquilo não está trazendo paz no seu coração. E você sabe. Gente, isso não me traz paz. Fecha o meu coração. Fecha na hora. Só que aí eu fico insistindo naquilo. Eu fico insistindo naquilo. Mesmo sabendo que o meu coração não está em paz. Mas o termômetro para a gente saber é isso. Isso te trouxe paz. Isso acalma o seu coração. Então a escolha é certa. Ana, mas está tudo errado. As condições não estão favoráveis. Tem uma frase que o André falou. Que eu até anotei aqui para vocês. Que é sobre... Aprende a se mover. Mesmo sem concordar. Para viver o novo de Deus. Às vezes você não vai concordar com aquilo que está acontecendo na sua vida. Às vezes você fala assim. Gente, não é desse jeito. Está tudo errado. Eu vou ter que correr muito risco para eu fazer isso. Mas aprenda. A seguir o caminho. Mesmo não concordando. Para viver o novo de Deus. Davi. Vários personagens bíblicos. Eles não concordavam com o caminho. Moisés. Falavam. Gente, mas é por aqui mesmo? E mesmo sem concordar. Eles foram por uma promessa. E aí eles viveram o novo de Deus. Aprende a correr risco. O lugar mais seguro é correr riscos ao lado de Deus. E muitas vezes a gente quer a zona de conforto. Muitas vezes você não quer dar o passo que você precisa. Você quer manter ali. Porque aqui está estável. Aqui eu tenho estabilidade. Aqui está seguro. Está tudo bem. Onde é que eu estou? Está tudo perfeito aqui onde eu estou. Deixa eu ficar quietinho aqui. Só que ali não é onde Deus está. Não foi para aquilo que Ele te chamou. Aprende a correr riscos. Mas Deus estando do seu lado. Porque Ele vai correr riscos junto com você. E aí esse sim é o lugar mais seguro. É o lugar onde Ele está. E não é o lugar mais confortável. Você vai ter que se mover. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que buscar outro lugar. Mas não tem coisa mais gostosa do que correr riscos ao lado de Deus. Falar, Deus, está tudo errado. Deus, eu vou ter que realmente dar um passo maior do que a perna. Deus, eu estou dando um passo de fé. Aprende a dar passos de fé sem ver o chão antes. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Sabe por quê? Porque eu senti paz no coração. Porque essa paz que está no meu coração. Me leva para onde eu preciso ir. E eu sei que o Senhor está comigo. Então eu vou correr riscos. Eu corro riscos do teu lado. Do teu lado é o lugar mais seguro. Para eu estar. Mesmo o caminho não está indo todo. Mesmo você não vendo todo o caminho. Ele não está todo traçado ainda. Mas você vai. E aí você começa a viver o sobrenatural de Deus. E aí sim você vai viver algo novo. O mesmo Deus que permite. É o Deus que protege. Deus, está tudo errado. Deus, eu estou desafiador. Eu dei um passo, mas está causando muita dor. Não está tudo perfeito ainda. Ele vai te proteger. Porque foi Ele que permitiu. Afinal, não foi eu que lhe ordenei? A gente sabe quando é Deus que ordena. Seja forte e corajoso. Não temas. Não fique ansioso. Porque fui eu que te ordenei. Quando Ele fala isso, Ele está dizendo. Eu estou com você nisso. Eu estou do seu lado nisso. Então pode ir. Pode ir que eu estou com você. Você não está sozinho. Apenas seja forte e corajoso. Quando Ele fala ser forte e corajoso. Ele está declarando que você já é forte e corajoso. Só acessa isso. Seja forte e corajoso. E continua. Não desista. Muitas vezes a gente está no caminho. O caminho começa a ficar pesado. Começa a ficar difícil, desafiador. Começa a vir as provações. E aí você vai lá e desiste. Só que você desiste no final. Na hora que Deus está preparando tudo. Na hora que Ele está te moldando. Trabalhando coisas em você. Para você viver o sobrenatural dEle. Você desiste antes. No ponto assim. Na hora. Você não vai. Não desista. Gente. Pode estar difícil. Pode estar pesado. Se você tem uma visão. A provisão vai vir. Tudo. Se você visualizou. Se aquilo está no seu coração. Mas como eu sei se a minha visão é realmente coisa da minha cabeça. A gente sabe. Sabe aquela visão que faz o seu coração disparar? Sabe aquela visão que você tem. Que seus olhos enchem de água. Que você não sabe. Parece que você já viveu aquilo. Parece que você já esteve naquele lugar. É essa visão. Se Deus te deu essa visão. Ele vai te dar a provisão. Se essa visão queimou o seu coração. Porque o seu coração é onde Ele fala. É onde Ele está. Se o coração queima. Se essa visão é para um bem maior. Se essa visão te traz paz no coração. Te traz algo que você fala. Gente. Parece que eu já vivi isso. Isso parece que está em mim. Ana. Mas é impossível. Ana. Se eu olhar para a minha vida hoje. Isso não tem possibilidade disso acontecer. Eu não tenho recurso financeiro para fazer isso. Eu não tenho capacidade para estar nesses lugares. Eu não me conectei com as pessoas que a visão me trouxe. Só confia. E movimenta. E vai. E não desista no primeiro percalço. Não desista no primeiro tropeço. Tropeça e continua. Cai e levanta. Levanta. E continua. Porque muitas vezes. Muitas pessoas não acessaram ainda os milagres. Porque eles estão desistindo no meio do caminho. No meio do caminho eles começam a cair. No meio do caminho. Da primeira dificuldade. Elas começam a desistir. E é nessa dificuldade. Que você vai se fortalecer. A vontade de Deus na tempestade. E a tempestade. Às vezes ela está muito difícil. Só que Deus está ali também. O mesmo Deus que permite. É o Deus que protege. Então ele está com você naquele momento. Ele está com você nesse lugar. Ele não vai te abandonar. É a gente que abandona ele. É a gente que desiste. No meio do caminho. É no primeiro problema. Na primeira dificuldade. No primeiro desafio. Ou nos primeiros. A gente fala. Não chega. Não dá mais. E aí você coloca aquela visão. Que estava no seu coração. Aquele sonho. Aquilo tudo que você planejou. Por água abaixo. Coloca aquilo na gaveta. E ao invés de continuar. Não se esqueçam gente. O lugar mais seguro. É correr riscos. Ao lado de Deus. Depois que eu aprendi isso. Depois que eu sei. Que eu não preciso. De estar perfeito. Para eu começar. E que ele está comigo. E se ele fez o meu coração arder. É porque eu posso continuar. E que correr riscos. Ao lado dele. É o lugar mais seguro. Que eu posso estar. Você sai da zona de conforto. Sai do gostosinho. Sai daquilo que parece muito. Muito bom. Sabe. Aquilo que parece muito confortável. Sai do superficial. Mergulha. Mergulha em águas profundas. É lá que você vai encontrar. É lá que está o seu maior tesouro. É lá que está a sua maior fortaleza. E aí eu falei no início. Sobre as bênçãos. Que a gente precisa de saber. Das promessas. Que a gente precisa de saber. Quantas vezes você não acessa. Porque você não tem conhecimento. Porque você não sabe. Daquilo que está esperando por você. Das promessas. E a vida que você vive hoje. É aquela que você declarou. Que você profetizou um dia. Então eu quero convidar vocês hoje. A usar o poder da palavra. A gente falou de Gênesis 1. Que é onde Deus criou todas as coisas. Através do verbo. Da fala. E o verbo se tornou carne. E habitou entre nós. E a gente sabe. O poder que tem essa fala. Só que a gente não usa. E muitas vezes usa isso. Para o mal. E muitas vezes usa isso. Para poder travar a nossa vida. Para poder travar a nossa vida. Deixa eu fixar aqui o comentário da Maura. Olha que lindo. Risco com Deus. Não é risco. É proteção garantida. Exatamente. É segurança. É a gente estar com Ele. E não vai ser um caminho fácil. Não é um caminho lindo e maravilhoso. Pelo contrário. Olha Jesus. Você quer que muitas vezes. Que está acontecendo. A gente não quer carregar a nossa cruz. Você quer o gostoso. Você quer o confortável. Toma a tua cruz. E continua. Olha para o caminho que Jesus percorreu. Para Ele alcançar tudo o que Ele alcançou. Para Ele alcançar a glória infinita. Para Ele poder. Ele foi no inferno. E depois se ressuscitou. Foi para o céu. A gente precisa de acessar o nosso inferno. A gente precisa de mergulhar. A gente precisa de tomar a nossa cruz. Para poder conseguir as recompensas eternas. Só que muitas vezes a gente não quer assumir isso. A gente não quer carregar a nossa cruz. A gente não quer mergulhar fundo. A gente não quer ir no nosso inferno. Acessar nossas profundezas. A gente só fica no superficial. E aí você precisa enxergar. Quando eu estava falando sobre a poder da palavra. E aí se você sabe. As promessas que Deus fez para você. Você pode declarar isso. Você pode começar a profetizar na sua vida. Tem muitos milagres que você não viveu. Porque você ainda não declarou. Porque nós, quando Deus fala. Façamos Ele a nossa imagem e semelhança. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E a gente precisa de declarar. Para a gente criar a nossa realidade. Declara aquilo que você quer viver. Declara a realidade que você quer viver. Comece a enxergar. A aumentar a tua fé. Comece a enxergar naquilo que seus olhos ainda não veem. Mas seu coração já sabe. A sua alma já sabe. Profetiza aquilo. Declara aquilo. Ele não disse que seria fácil. Ele disse levanta e anda. Avante. Isso mesmo, Maura. E não foi fácil para Jesus. E não acho que vai ser fácil para nós. Seja forte e corajoso. Levante. Ele está com você. Ele está do seu lado. Só continua. Só continua. Gente, a gente vai começar a acessar as maravilhas. Não tem coisa mais linda do que viver abaixo do favor de Deus. Do que fazer aquilo que Ele te pediu. Primeira coisa que eu te garanto. Você vai ser perseguido. Você vai ser atacado. Pensa tudo que Jesus... É só a gente olhar para a vida de Jesus. O que Jesus foi? Perseguido. Atacado. Humilhado. Só vai anotando tudo. Olha, isso, isso e isso. Pronto. É isso que eu vou viver na minha vida. E está tudo bem. Porque eu estou do lado dEle. Você não precisa de quê? De se condenar. Por quê? Porque quando Jesus veio, Ele já curou. O véu já foi rasgado. Ele já curou todos. Ele já te perdoou. As enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Os seus pecados. Os seus erros. É só você se arrepender e voltar para o caminho. Você não precisa mais dessa condenação. Dessa torturação. Você pode sim acessar esse perdão. E voltar para o caminho. A Agnes, bom dia. Que Deus abençoe. Estou passando uma fase terrível. A gente vai fazer uma oração agora, viu? É Agnice. Isso. A gente vai passar por uma... A gente vai fazer uma oração agora. Então, gente, confia. Confia. Declara. Hoje eu trouxe Gênesis 1 para vocês. Apenas para trazer para vocês sobre o poder da palavra. O poder da fala. Para a gente ir lá na criação. Para a gente poder entender quem é o nosso pai. O nosso DNA. Para a gente aprender a ouvir a voz dele. Para a gente acessar a herança que ele já nos entregou. Que ele já colocou para a gente. E você começar a declarar essa herança. Começar a declarar tudo aquilo que você quer viver na sua vida. A palavra, ela é semente. A palavra cria. Começa a profetizar a palavra de fé. O que é a palavra de fé, Ana? É a palavra daquilo que ainda não existe. É fé. É confiar naquilo que meus olhos não veem ainda. Então eu vou começar a declarar coisas na minha vida. E hoje eu quero convidar vocês para isso. Comece a declarar coisas. Comece a declarar. Profetizar na sua vida. Na vida da sua família. Do seu esposo. Naquilo que você quer viver. Gente, palavra é semente. Palavra é criação. Palavra tem poder. Palavra cria. A vida que você vive hoje. Você profetizou ela um dia. Eu falei isso mais cedo. Quem governa a sua boca. Governa a sua história. E a palavra. Deus criou todas as coisas. Através da palavra. Comece a declarar a vida que você quer viver. Mesmo ela não acontecendo. Profetiza. Muitas vezes a gente tem dificuldade até de profetizar coisas boas. Porque o nosso cérebro fala. Você não merece isso. Você não é assim. Você não é essa pessoa. Por isso que a gente tem que repetir isso muitas vezes. Muitas vezes. Porque fizeram a gente acreditar ser quem nós não somos. Fizeram a gente acreditar que nós não temos a herança disponível. Que nós não somos filhos amados. Que nos colocaram tão distante da nossa identidade. Então a gente precisa repetir isso muitas vezes. Porque a gente escutou repetidas vezes na nossa infância que a gente era quem nós não somos. Então agora repete quem você é. E pra isso a gente precisa conhecer. A gente precisa de ter intimidade. De buscar a Deus. Como uma pessoa quer viver o novo de Deus e não busca Ele. Como eu quero viver o sobrenatural se eu não sei. Se eu não conheço. Se eu não vou atrás dEle. Se eu não tenho intimidade com Ele. É muita gente que... Muitas pessoas querem o fruto. Só que eles não querem plantar a semente. Muitas pessoas querem aquilo de uma maneira fácil. Mas não pagam o preço daquilo. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Isso mesmo, Jaque. Verdade. Palavra é mentalização. Eu pude acessar coisas que eu desejava mentalizando. Isso mesmo, Maura. A gente soubesse o poder que a gente carrega, gente. A gente soubesse tudo isso que já... Que a Palavra, ela cria a nossa realidade. Que a fala... Quando eu declaro aquilo. Quando eu mentalizo. Quando eu fecho os olhos. Eu declaro. E eu visualizo eu vivendo aquilo. A sua realidade está como está hoje. Porque você já visualizou ela um dia. Mas você pode mudar. Se ela não está da forma que você quer. Ou se você quer buscar algo maior. Comece a mudar a tua mentalidade. Comece a declarar, profetizar a tua vida. Comece a criar uma nova realidade pra você. E isso, você... Cria ação. Você cria com ação. Não é só você falar, falar, falar e continuar parado. Comece a agir. Comece a se movimentar. A gente sabe o que precisa ser feito. A gente tem a preguiça. Você sabe o que você precisa fazer. Então comece a fazer. Levanta e anda. Levanta. Acorda. Desperta, né? A nossa live. Desperta, ó tu que dormes. Desperta e levanta dessa cama. Ana, bom dia. Ai, a minha amiga de Angola. Conceição, é mesmo. Me manda um oi no direct. Não tinha tanta coisa. Eu esqueci mesmo de te chamar. Eu falei que ia te mandar um oi, né? Me manda um oi aqui que a sua mensagem vai lá pra cima. E aí eu converso com você. Tá? Amore. Tudo bem, Conceição linda? Bom dia. Então, agora a gente vai fazer a nossa oração, né? Pra gente poder começar a declarar. Declarar. Gente, quanta gente cura. Quem cura, consegue curar. Quem transforma, consegue transformar. Aquele que começou a se sentir amado, começa a amar. Começa a transbordar amor. Aquele que voltou a viver, começa a transmitir vida através de você. Então, a gente precisa sim, de buscar isso. E não é só sobre nós. É sobre pessoas que estão esperando por nós. Primeiro eu me curo pra curar outras pessoas. E quanto mais eu me curo, mais cura eu trago pro mundo. Essa é a responsabilidade que nós temos. Eu quero hoje que a nossa oração seja pra gente sentir o verdadeiro amor de Deus. Pra gente poder sentir essa presença dele na nossa vida. Eu tava pensando sobre isso esses dias e veio algo muito forte no meu coração e que eu comecei a repetir. Uma das maiores virtudes que o ser humano tem é a humildade. A gente precisa sim, buscarmos sermos mais humildes. Entender o princípio da soberania. Que Deus é soberano. Que nós somos mordomos. Que nós estamos aqui pra cumprir o que Ele colocou pra nós. Que Ele é o nosso Criador. Que nós somos criaturas feitas a imagem e semelhança dEle. Porque muitas vezes a gente se coloca como Deus. A gente se coloca, a gente quer que as nossas vontades sejam atendidas. E não é que Ele colocou pra nós. Ainda somos muito egoístas. Ainda somos muito individualistas. Ainda queremos que o mundo gire em torno do nosso umbigo. Ainda não nos humilhamos pra Ele. Não temos essa humildade de colocar Ele acima. E sabemos que somos filhos. E que Ele colocou tudo pra gente viver. Só que a gente não pode colocar a nossa vontade acima das vontades dEle. A gente não pode querer viver a partir do nosso umbigo. Entende? Existe um princípio da ordem. E a gente carrega a humanidade em nós. E quando a gente assume essa nossa humanidade. A gente assume que somos falhos. A gente assume que nós erramos. A gente assume que nós realmente temos uma parte nossa. Que tem essa tendência pro pecado. Que tem essa tendência pra queda. E que enquanto eu não olhasse pra essa humildade em mim. Enquanto eu não for humilde o suficiente. Pra reconhecer a minha humanidade. Eu não consigo acessar a Deus. Porque eu ainda vou achar que eu sou igual a Ele. Eu vou achar que eu sou tão poderoso quanto Ele. E a gente precisa, assim, de nos render ao poder da rendenção, né? De render a Ele. A parte boa que existe em mim é a que Ele está. Tudo de bom que há em mim é quando eu busco Ele. É quando eu me alevo pra Ele. E isso é muito forte. Sabe? A minha melhor parte é onde Ele está. Então, eu queria hoje, nessa oração, que a gente buscasse essa conexão com Ele. Sabe? Que a gente se esvaciasse de nós pra encher dEle. Que a gente reconhecesse a nossa pequenez. Entende? Humildemente, que a gente reconhecesse realmente quem nós somos. E que a parte boa que há em nós é a parte onde Deus está. E que nós precisamos da presença dEle. Que nós precisamos de buscá-Lo. Que nós não somos nada se Ele não estiver conosco. Se a gente não acessar Ele. Se a gente não abrir o nosso coração e deixar Ele entrar em nós. Então, escreve isso pra mim. Pra eu poder fixar aqui, gente. Que a parte boa que há em mim é onde Ele está. Tem uma canção que chama Liberta-me de mim. Que ela é muito forte. Que ela fala justamente disso. Que o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Eu vou colocá-la aqui agora e vamos fazer a nossa oração, né gente? São 7h46. É muito forte. E passa muito rápido. Jesus amado. Vamos fechar os olhos pra gente fazer a nossa oração e começar a nossa terça-feira cheia do Espírito Santo. Cheia da nossa melhor parte. Pai, a Ti rendemos graças nesta manhã, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada por o sol que nasceu hoje, dando a oportunidade de sermos melhores. Dando a oportunidade de fazermos diferente. Dando a oportunidade de nascermos de novo. De limpar o nosso coração nesta manhã, Pai. E tudo aquilo que nós fizemos de hoje pra trás. Que desagrada o teu coração. Que tá sujando o nosso coração, Pai. Nós limpamos nesta manhã. Eu declaro, Pai, com portas abertas. Eu declaro um rio fluindo através de cada pessoa que está aqui nesta live. Pai, que esse rio flui. Primeiro ele vem levando, embora, limpando. Como uma enxurrada mesmo. Ele vai limpando tudo que tá dentro de nós. Que não é bom pra nós. Todo o mal. Todo aquilo que tá nos afastando. Do que o Senhor deseja. Do que o Senhor já sonhou pra nós. Vai limpando. E no lugar disso, Pai, coloca luz. Coloca amor. Coloca acolhimento. Porque o amor cura. O amor cura, Pai. E a gente sabe que quanto mais nós olharmos pra isso. Quanto mais nós acolhermos. Quanto mais nós entregarmos. Quanto mais nós nos revelarmos a Ti. Mais a gente acessa esse amor. E esse amor vai curando as feridas. Vai curando o mal em nós. Vai trazendo consciência. Vai trazendo luz pra nossa escuridão. Tu és o meu amado, Pai. Nesta manhã nós nos esvaziamos de nós. Para nos enchermos de Ti. Neste dia, Pai. Nesta terça-feira. Nós reconhecemos a nossa pequenez. Nós reconhecemos, Pai, quem nós somos. A nossa parte que precisa de Ti. Enche-me de Ti, Pai. Inunda o nosso ser com o Teu amor. Até que não haja mais espaço. Que a Tua presença seja viva na nossa vida. Pro nosso viver ser transformado. Pra gente poder acessar, Pai. Toda a herança já disponível pra nós. Pra gente poder acessar. Tudo aquilo que o Senhor já nos prometeu. Tudo aquilo que o Senhor já criou pra nós. Limpa o nosso coração. Pai, eu declaro algo novo na vida de cada um que está aqui hoje. Eu declaro uma vida. Vivendo o sobrenatural de Deus. Eu declaro intimidade, relacionamento. Eu declaro paz. A paz que é sede todo entendimento. Eu declaro cura, Pai. Cura espiritual, cura emocional, cura física. Que o Senhor realmente faça a presença. Esteja presente. Eu quero que vocês agora peçam pela presença dEle. Porque Ele já está aqui. É a gente que precisa de abrir o nosso coração pra deixar Ele entrar. Entra, Pai. E faça daqui a Tua casa. A Tua casa. Nós declaramos uma vida nova. Nós declaramos algo novo na nossa vida. Nós declaramos uma vida mais alinhada com aquilo que nós somos. Vai limpando, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por este dia. Obrigada por esta terça-feira. Porque é a melhor terça-feira de nossas vidas. Porque hoje nós vamos viver algo novo, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe todas as famílias que estão aqui hoje. Que o Senhor entre nos lares, Pai. Que a Tua mão esteja em cada casa. De cada pessoa que está aqui, Pai. Que o Senhor faça presente no relacionamento de cada um aqui. Que o inimigo se bata para o retirada, Pai. Nós declaramos para todos da terra agora. Para todos do céu. Para todos do inferno. Que o que tiver na casa de cada um. Que o inimigo que tiver saia agora em retirada, Pai. Que o Senhor inunda essa casa com o Teu amor. Que o Senhor lave como um rio mesmo. Abra as comportas neste lar. E que esse rio de água inunda essa casa. E vai limpando. E vai lavando. E vai tirando. Tudo que está causando dor e sofrimento. Nesta família, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que caia sobre nós. E que nos encha do Teu amor. E essa terça-feira vai ser... Já é. Já é a melhor terça-feira de nossas vidas. Amém. 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 Gente. Como é que vocês estão? Que Deus abençoe vocês imensamente. Que vocês realmente tenham a melhor terça-feira das nossas vidas. Olhe por mim. Eu vou fazer uma entrevista. Juliana, que Deus esteja com você, meu amor. Que Ele esteja te conduzindo. Que você ative a sua identidade. E saiba quem você é. Nossa única dependência. Que realmente dê tudo certo. É antes de ir. Fala assim. Senhor, que seja feita a Tua vontade. A Tua vontade. Assume o controle disso tudo. Passa na frente. Antes de eu entrar. O Senhor entra. O Senhor está comigo. Me dá a mão. E aí você vai. Linda. A melhor parte em mim é a dele. Exatamente. Exatamente. Gente, um beijo. Que vocês tenham a melhor terça-feira da vida de vocês. Amém. 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 Eu creio. Amém. Estou lavada em nome de Jesus. Amém, Conceição. Linda. Ei, Mãe Eli. Tudo bem, meu amor? Bom dia. Gente, é isso. Então, tenham a melhor terça-feira da vida de vocês. Tá? E que vocês vivam o sobrenatural de Deus hoje. Eu vou deixar um post que eu li. Acho que é de um doutor. Não lembro. Mas tá salvo aqui. Que fala sobre essa humildade. Vou deixar aqui nos meus stories. Gente, o quanto que a gente precisa de sermos humildes. De acessar a nossa humanidade. E de entender que a melhor parte, que a parte boa que é em nós, é que ele está. Quando a gente reconhecer o nosso Criador. Quando a gente reconhecer realmente quem ele é. E quem nós somos nele. Tudo começa a abrir. Posso compartilhar um vídeo seu? Eu coloco o seu arroba. Claro, Maria. Gente, o vídeo é nosso. Não é meu? O meu é nosso. Tá? Pode compartilhar sim. Pode postar. Pode falar. Pode multiplicar. A gente tá aqui pra isso. Pra ser semente na vida de outras pessoas. Tá? E aí pega e fala pras pessoas. Eu, meu filho, não tenho nada. Eu quero é que todo mundo fale mesmo. Eu faço a mentoria, né? Hoje é dia de mentoria, terça-feira. E eu falo com as meninas. Gente, pega tudo que vocês aprenderam meu aqui agora. E compartilha com alguém. Posta. Fala sobre isso. Hoje eu chorei com a sua mensagem. Ai, que coisa mais linda, Maria. Amém. Amém. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer, gente. Pra aquele que vai ser obediente. Pra aquele filho que realmente tá no caminho. Pra aquele que realmente paga o preço. Pra aquele que realmente assume a tua cruz. Pra aquele que realmente se enche de Deus. Tá? Não desista. Porque o caminho não é fácil. Mas as recompensas são eternas. Tá? Continua no caminho. Gratidão, amada. Você é linda. Ai, você que é também, linda. Obrigada. Obrigada. Deus te abençoe. Gratidão. Gratidão. Gente, tenha o melhor terça-feira da vida de vocês. Viu? Um beijo, beijo, beijo. E sexta-feira tem mais. Desperta, tu que dorme. Sexta-feira a gente tá juntas de novo, tá? Beijo, beijo. Hoje tem minha mentoria. Quem são minhas alunas? Hoje à noite tem uma aula poderosa demais, gente. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento. Vai ser muito poderoso. Ai, Senhor. Hoje vai ser. Beijo, beijo. E até, gente. Fiquem com Deus. Viu que Deus abençoe você. Beijo, beijo.